Bom dia, povo de Deus! Seja muito bem-vindo ao nosso podcast de hoje. Hoje é um dia muito especial para nós e eu tenho certeza que você já amanheceu rezando. Hoje nós celebramos com toda a igreja a quarta-feira de cinzas. Iniciamos então hoje a nossa quaresma? Exatamente, iniciamos então hoje a nossa quaresma depois do domingo gordo, como a gente diz lá em Portugal. Por que domingo gordo? Porque é quando se come a carne de porco, é para depois entrar na quaresma só jejum. Ah, meu Deus do céu! E deixa eu te perguntar uma coisa. Carnaval, porque carnaval foi ontem, né? Certo. E tem alguma ligação mesmo? A gente fala aqui muito da festa da carne. Eu acho que o domingo gordo seu deve ser a festa da carne na terça. Pois. Será que lá tem? Lá tem, tem. Claro, o carnaval lá não se celebra como aqui. Não vem mais as escolas. Feriadas, essas coisas assim. Tem dias. Tem dias que agora nem sei como é estar. Eles cortaram vários feriados. Mas a ideia é muito essa. É comida, porco, com fartura, entra a quaresma e... Fecha a boca. Fecha a boca. É assim que funciona. Você vai fazer alguma penitência esse ano? Vou. Vou fazer uma penitência. Vai ser o ano todo, não vai ser só o clarejo. Ah, é? É verdade. Continuar a fazer o podcast por dias de manhã, sem falhar nenhum dia daqui até o final. Olha, porque eu vou falar pra vocês. Tem penitência que eu acho que é menos difícil, né? É muito bom, né? Na verdade, o podcast é algo que até quando nós falamos de vocação, de missão, de evangelização, é algo que nos preenche. Nós estamos fazendo para aquilo que nós fomos feitos. Exatamente. Né? Só que não é... E vocês já devem ter percebido bastante que não é uma simples aula ou uma simples... Ah, eu acordei aqui, vou falar sobre um tema e vamos ver o que que vai dar. Conversa de abobrinha. A conversa de abobrinha, né? Na verdade, nós temos que preparar muito pra esse podcast acontecer. Assim eu tenho. Principalmente o professor Daniel, que traduz a maioria da... A maior parte do que a gente traz, que não existe em língua portuguesa. É. A grande parte dos conteúdos que nós aqui apresentamos não existem em língua portuguesa. Então, é um horizonte grande de escrita, 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 leitura, escrita horas e horas todos os dias para o podcast poder continuar. E você, né? Também é convidado pela igreja a primeiro se reconhecer hoje, né? Nessa quarta-feira de cinzas, nesse tempo que nós vamos viver daqui para frente, nos próximos quarenta dias com Jesus, né? Que é um tempo muito favorável para a oração, né? Exatamente. Para o jejum, para a penitência... E para viver o mistério pascal. Isso. Para a esmola, que a gente fala bastante, né? Da caridade. É, pagar impostos. Já é esmola, já é esmola. É. Mais para viver o mistério pascal. E hoje, exatamente à volta do mistério pascal, vai ser o testemunho que nós trazemos hoje da intercessão de Maria junto à cruz. Isso. Exatamente como preparação cores mal para o mistério pascal. Então, vamos lá. Iniciemos, então, o nosso podcast. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezais as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos. Ó Virgem, gloriosa e bendita. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Então, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast nessa quarta-feira de cinzas, onde nós vamos trabalhar também uma abordagem de casos acerca da intercessão da Virgem Maria. Exatamente. E vamos continuar como estávamos a fazer anteriormente. Eu faço a voz do Padre Babon. Está demais. Eu acho que a gente pode dar uma revezada. Sim, queres. Está bem. Estou brincando. Acho que eu sou mais expressiva. Exatamente. Eu não. Então, um dia depois de reações furiosas, porque o demônio não queria submeter-se ao que lhe era imposto por uma presença invisível. Então, entendemos que era a Santíssima Virgem. Ele se expressou, de repente, desta forma. Deixa eu só te perguntar. Esse também, essa também é uma abordagem do Padre Babon. Sim. E para quem está chegando aqui hoje, de repente caiu aqui no nosso podcast, quem é o Padre Babon? Presidente da Associação Internacional de Exorcistas. Então, é algo a nível mundial. A nível mundial, sim. E ele é um dos professores do curso de Exorcismo e Cura e Libertação. E é, assim, a nível mundial, acaba por ser... Hoje é um nome, né? É, hoje é um nome. Quase como se fosse um sucessor do Padre Gabriel Amorfo. Padre Gabriel Amorfo. Isso mesmo. Então, vocês podem olhar também na internet, né? Procurar. Tem vídeo dele. Amorfo. E também, se vocês tiverem interesse de procurar, do Padre Gabriel Amorfo, que ele também foi um grande comunicador. Um grande comunicador. Interessante, porque ele consegue trazer essas informações, como nós estamos fazendo aqui, né? De algo muito profundo, mas ele consegue falar nas redes, nas redes, na televisão, na rádio. Isso. Ele era um grande comunicador. E mariólogo. E mariólogo. E mariólogo. Da minha faculdade. Então, vamos lá. Ele se expressou, de repente, assim. Ele, né? Quando nós falamos que é o demônio. Ela, com E maiúsculo, sempre reza por todos vós. Todas as suas orações são uma tortura para nós. Então, começamos agora a falar da intercessão de Nosso Senhor. Exatamente. Outro dia, o diabo, claramente enfraquecido pelos louvores da Virgem Maria, disse em voz fraca. Você nos pede para rezar por todos os pecadores. E também por aqueles que parecem sem esperança. Porque você lê corações e justifica diante de Deus. Exatamente. Vemos aqui, este, você é Maria. A atividade de Maria como intercessora, plenamente, plenamente intercessora, à direita do Filho. É chamada, em grego, a déesis, a súplica, a interceder permanentemente para que todos os filhos possam permanecer como filhos adotivos. E aí, receber a salvação. É claro que nós estamos vendo aqui textos que, como você diz, desde o começo, né? De quando nós começamos a abordar casos de exorcismo e a presença de Nossa Senhora nisso tudo. É claro, como você disse, o demônio, ele não é um teólogo, nem mesmo um dogmático, nem um catequista. Muito menos um catequista. Mas nós podemos tirar algumas coisas que... Confirmar. Confirmar, isso. Essa questão aqui, porque você lê corações e justifica diante de Deus. Como seria isso? Nossa Senhora leu os corações. Mas de que forma? A intenção da pessoa que está por trás. Quando a pessoa reza, lembram-se daquela passagem que Jesus diz com o meu Pai que era adorador em Espírito e Verdade. O vosso Pai que está nos céus conhece a intimidade dos vossos corações, correto? Lembram-se que nós, muitas vezes, temos a questão do coração imunculado de Maria e por aí adiante. Então, um coração unido a Deus, certo? Por um lado, mas por outro lado também unido aos filhos. Falamos no podcast anterior sobre a questão da maternidade espiritual de Maria. É nessa maternidade que, espiritualmente, ela se une a cada pessoa. Certo. Em outro exorcismo, já que ele se gabava do sofrimento causado a alguns inocentes, comecei a rezar com determinação. Senhor Jesus Cristo, enquanto na cruz você parecia derrotado, enquanto parecia que o poder das trevas havia vencido para sempre, na realidade, eras tu que estavas ganhando para sempre. Perante esta oração, o diabo retorquiu. É tudo culpa dela, é tudo culpa da sua mãe. Aqui ele fala de Nossa Senhora. É por isso que eu ensinei esse idiota, aqui ele está se referindo a pessoa que ele estava atormentando, a odiá-la, e ela conseguiu superar isso também. Ela, também referindo-se a Nossa Senhora, reza sempre, não se cala nem no momento, e somos açoitados pelas suas orações. E, exatamente, novamente a interna contraposição entre Maria e o demónio, e claro, ele vai tentar personalizar, ou não melhor, personificar aquilo que é, aquilo que pertence ao mundo material, ser açoitado, ser espancado, irá dizer também ser espancado. Essa fala dele, que ele vai ser espancado, ele sempre fala muito isso, principalmente quando fala de Nossa Senhora, parece. Mas isso é muito antigo, acredito que isso foi sempre assim, porque a gente vê alguns relatos até de santos, como São Domingos, alguns santos que tinham um mundo exorcístico, sacerdotes, que falam sobre isso, que quando eles chamavam Nossa Senhora, o demônio gritava dizendo que ele estava sendo humilhado, e que ele ia ser açoitado, alguma coisa nesse sentido, quando voltasse para o inferno, alguma coisa assim, né? Pensem, perante aquilo que é a atividade demoníaca, todo o campo semântico é sempre morte, sofrimento. Sim. Então, o que é que o bem de Deus em Maria causa no demónio? Que é a mesma coisa que o demónio causa, dor e sofrimento. Por isso é que nós vemos uma linguagem sempre bastante... Sim. Violenta. Violenta, sim, sim, permanentemente violenta. Sim. Contra tudo e contra si próprio e contra todos. É a linguagem dos revoltados. É isso mesmo. Dos sem esperança, dos que se consideram injustiçados. Sempre assim. É só violência. É a linguagem da revolução. É verdade. Só violência. Só se eu matar o outro é que eu vou estar bem. Quando no fundo aquilo que eu tenho é uma sede vingada. Se o outro perder aquilo que tem é que eu vou estar bem. A inveja, né? A questão da inveja. Quando você é na minha boca o sabor do fracasso do outro. É isso mesmo. É. É bem parecido com o demónio. Isso. Um episódio particularmente comovente aconteceu no dia seguinte. virando-se para uma imagem de Nossa Senhora presente na sala onde eu estava exorcizando, o demónio começou a gritar. Por que você ofereceu tudo àquele? Por quê? Por quê? Em estas expressões eu disse o que ele ofereceu. E o demónio respondeu. Sob a cruz dele, ela sofreu. Referia-se claramente à oferta que Nossa Senhora fez ao Pai dos sofrimentos de Jesus e dos seus sofrimentos no momento da crucifixão e à intercessão materna que ela fez por nós naquele momento. Então, comecei a dizer, lembre-se de que Maria aos pés da cruz ofereceu Jesus ao Pai e ofereceu-se ao Pai com Jesus. Por nós, seus filhos, ela ofereceu este sacrifício. Perante estas palavras, com gritos indescritíveis e evidentemente esmagado pelo poder redentor que brota do sacrifício de Cristo e Maria no Calvário, o demónio disse. O diabo, em outra ocasião, expressou o poder da intercessão de Maria e a decisão de Deus de não conceder nenhuma graça à humanidade, excepto pela intercessão do seu Imaculado Coração, pela razão pela qual o diabo afirma. Não sabes ou sabes, mas não acreditas ou não tens fé suficiente. É o Imaculado Coração de Maria. Pronuncia esse nome, Maria, com tremendo esforço, que salvará o mundo inteiro, somente o seu Imaculado Coração. Exatamente. Depois, aquilo, claramente já estamos a ligar ao perfil, o Imaculado Coração triunfará e por aí adiante. Depois é parte em que, Maria, logicamente, nós dizemos teios de contexto e pretexto e o que é que significa hoje o Imaculado Coração. E como era a época, não é? Também. E a vivência que a pessoa está, etc, etc. Não deixa de ser, reparem, dentro deste contexto imediato, não deixa de ser particularmente interessante que aquilo, vamos dizer assim, a forma como o demónio comunica, comunica aquilo que lhe dói. E aquilo que lhe dói é que um coração redimido, Imaculado significa redimido, que um coração redimido possa estar ao lado dos outros corações daqueles que vivem na época da redenção. Somos nós. Que depois a aceitação ou a recusa da redenção, melhor, da salvação, já há alguma coisa que nos convém. Então, a intercessão de Nossa Senhora não consiste apenas em rezar por nós e conosco, para obter uma determinada graça, mas, e aqui é muito importante, e aqui liga-se a questão da presença de Maria no sacrifício eucarístico, também para apresentar e oferecer a Deus aquilo que lhe damos. Claramente, a função de intercessora. Então, perante, no meio destas orações, o Padre Bá Monte, no meio destas orações de oferecer as alegrias e os sofrimentos de toda a nossa vida, para as orações de pura libertação, uma prática bastante utilizada, não é? Senhor, o nosso Deus, nós que aqui estamos, te oferecemos... Ele faz um louvor primeiro, agradece. Ele faz um louvor, pede também o perdão dos pecados. Também pede o perdão, depois pede o Espírito Santo. Oferecemos aquilo que temos, as nossas alegrias, os nossos sofrimentos e por aí adiante. Então, nós não sabemos, melhor, nós não temos consciência, mas, por fazer uma coisa destas, o diabo, o demónio no possuído, é incrivelmente atormentado, a tal ponto que ele irá afirmar ao Padre Bá Monte, A alegria, cada dor, cada sofrimento oferecidos a esse coração de Maria, são doces ternuras de profunda caridade, que ela acolhe e oferece com as mãos e as eleva à luz desse Criador. Exatamente, e com isto nós ficamos a entender, do ponto de vista da intercessão de Maria, que não tem tanta relevância, digamos assim, daquilo que nós vivemos, está muito mais com o ser do que com o fazer, está muito mais com a forma pura que nós colocamos, perante o reconhecimento que nós colocamos, perante um Deus Criador, do que especificamente por determinados atos concretos. Claro, nem tanto ao mar, nem tanto à terra, mas a questão do equilíbrio entre estas ambas as partes é muito importante, porque muitas vezes acontece da pessoa não ter consciência daquilo que são os seus atos, ou melhor, daquilo que é o que Deus oferece. Claro, por meio disso, muitas vezes, o que é que nos acontece? Acontece-nos que nós vemos essas realidades como realidades que se cumprem, e muitas vezes o que nós estamos é no domínio do ser, e no domínio do ser, a consciência de que somos salvos, a consciência de que somos filhos adotivos, a consciência de que também temos uma mãe, que é mesmo a mãe de Jesus, essa consciência, vamos dizer assim, essa clareza, essa iluminação, torna-nos muito mais, dizer, torna-nos muito mais humanos, muito mais cristãos, talvez muito menos frenéticos, porque senão tudo se torna cíclico, o ano de litúrgico torna-se cíclico, as orações tornam-se cíclicas, os grupos de oração tornam-se cíclicos, já sei o que vai acontecer e por aí adiante. Na vida cristã, nada é cíclico, é uma interna novidade, e o que o demónio aqui demonstra, apesar das suas palavras praticamente dizerem, substancialmente o mesmo, os ângulos são diversos, do mesmo prisma, se quisermos, mas a perceção que nós conseguimos ter de cada uma destas verdades, que é o mesmo mistério, com faces diferentes, ajuda-nos e de que maneira, a tomarmos consciência de quem somos. E nos dias que os correm perante a tremenda confusão, acho que esse caminho a nível coaresmal, ter a consciência de quem somos. Porque tudo são palavras, tudo são barulho, e nada é contemplação. E o cristão contempla os mistérios da fé. E é da contemplação que, no mistério da fé, nós encontramos Deus em nós, Maria, e o Deus no outro. Exatamente, encontramos o nosso próximo. Mas você sabe que essa questão do Deus no outro, eu falo por experiência própria, nós temos falado muito do Deus no outro, Então, para algumas pessoas, isso já está claro, para algumas, não estou falando do restante de todo mundo, mas, nós também não podemos esquecer do Deus dentro de nós, porque às vezes a gente fica tanto só no altruísmo, e na caridade para o outro, e nós colocamos uma carapuça tão grande em nós, um peso tão grande nas nossas costas, e a gente vive um martírio em terra, pelo bem de todos, e eu esqueço de mim mesma, também, tem isso, acho que essa balança... Pois, porque é mais fácil ir buscar o livro pessoal no outro, no outro, na nova relação que tenha, no novo emprego... Eu vou te falar, dependendo da pessoa, tem gente que é tão caridosa, tão cristã, mas que tem hora que é perigoso, porque às vezes é mais fácil eu realmente encontrar Deus no outro, e cuidar do outro, do que cuidar de mim, das minhas relações interiores, entre eu e Deus, e entre aqueles que são, talvez, dentro da minha casa, essas relações do dia a dia, então é mais fácil eu sair fora, e vou para uma pastoral social, pastoral disso, pastoral daquilo, cuidar do Cristo no outro, e eu esqueço do Cristo em mim, né? E o do Cristo na minha casa, já conheci pessoas assim, é uma forma de, dizer, de alienação. A gente aqui chama de fuga, sabe? Fuga de mim mesma, né? De parar um pouquinho e olhar para dentro, né? Então, esse tempo de quaresma eu acho que é importante, uma das importâncias também... e fazer o propósito de estar presente no podcast da Mariologia diariamente. A gente não vai chamar de penitência, não. Eu ia chamar de penitência. Não, senhor, porque esse aqui é muito bom. A penitência é meio que, né, complicado a penitência. Fazer a penitência, de estar todos os dias logo. A gente é da disciplina, aí já é penitência mesmo. É preciso disciplina. Então, às vezes a gente fica querendo fazer umas coisas assim, né, muito gigantes, então, vou parar de comer doce e o resto é quaresma. Vou parar disso. Pode fazer tudo isso, mas faça também algo que te traga um crescimento tanto humano quanto espiritual e depois que você vai usar a serviço de Deus no outro. Esses podcasts você já tem visto que são muito práticos e que até você, se você tiver, por exemplo, um ministério, né, de intercessão, ministério de cura e libertação, senhor sacerdote, diácono, seminarista, vocês que estão nos assistindo, né, religiosos, religiosos, aqueles que estão à frente, que são leigos engajados, o quanto a formação nos liberta e nos dá direcionamento, discernimento, né, diante daquilo que nós enfrentamos ao longo dos nossos dias. Então, eu desejo, né, daquilo da LOCUS, né, o professor Daniel, nós desejamos uma santa paresma para você, para mim, para todos nós e hoje, né, se você ainda não foi à Eucaristia, nós nos encontramos, né, Eucaristia, no corpo de Cristo, né, onde eu também estou lá, você também está no corpo de Cristo, aqueles que não podem celebrar a Eucaristia hoje, que estão nos hospitais, que estão nas prisões, que estão em tantos lugares, né, rezemos pela Ucrânia, pela Rússia, por todos os países que estão envolvidos, né, a guerra nunca traz nada de bom, né, a guerra nunca traz nada de bom. Então, rezemos de verdade, né, nesse tempo que nós estamos vivendo agora, iniciando hoje, da quaresma, rezemos por aqueles que são os nossos irmãos, filhos de um mesmo pai e de uma mesma mãe. Exato. Amém. Amém. Senhor, nos guarde, nos abençoe, nos proteja, junto com a sua mãe e nossa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E até amanhã, se Deus quiser. Amém. Amém.